Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Hoje, nesse vídeo das 11, que geralmente eu trago as perguntas que foram feitas na live, hoje eu vou fazer diferente nesse vídeo aqui, o formato do quadro vai continuar, mas hoje eu vou fazer uma reflexão. Uma reflexão a partir da... que aconteceu na viagem que eu fui semana passada. Bom, vocês estão assistindo esse vídeo só em novembro, né? Mas eu cheguei de viagem sábado, hoje eu estou gravando terça, hoje é outubro, hoje é dia 24 de outubro, 25 de outubro. E o que que aconteceu? Vou fazer uma reflexão, vou falar sobre técnicas de uma pessoa piranha. Tem pessoas, gente, que eu vou falar a verdade. A pessoa piranha... Ó, estou falando pessoa. Independente, homem, mulher, gay, hétero, tem pessoa que é piranha. E aí a pessoa desenvolve algumas técnicas para disfarçar a sua piranhice. Lá em Fortaleza, cheguei de viagem, né? Então semana passada estava em Fortaleza, estava eu e meu namorado. E teve uma noite que nós estávamos lá embaixo do hotel, o hotel ele fica bem na beira-mar, ali de Fortaleza, na praia de Irassema. Então a sacadinha do hotel lá embaixo, que é um espaço muito gostoso, ele já dá... aquela sacadinha do hotel já dá de frente com a calçada, onde o povo fica circulando, claro. E aí estava eu, sentadinho ali, e estava o meu namorado. Mas assim, não tinha nada que indicasse que nós éramos namorados. Aí, uma hora, ele virou para mim e ele disse assim, André, tem uma menina que não para de olhar para mim. Sabe? Ele falou disfarçadamente assim, né? Aí eu peguei e olhei e falei, ah, é aquela ali e tal. Ele falou, é... Ele falou, você está vendo que ela está com o namorado? Eu falei, estou vendo. Eu falei, e ela fica olhando realmente para você, quando o namorado não está olhando para ela. Ele falou, olha que coisa, né? Eu falei, pois olhe para ela. Olhe para ela, vamos ver o que ela vai fazer. Eu queria testar, né, Ben? Queria, queria ver o que que... Estava ali já vendo como que ia rolar, se ela teria coragem de fazer alguma coisa com o namorado ali. Eu queria ver. Aí eu falei, não, olha, olha para ela. Aí ele olhou e tal. Bom, aí ela... Ela era do tipo meio... Meio escandalosinha. Sabe? Não sou chegado a pessoas também que gostam de ser meio barraqueira, assim. Escandalosinha. Aí ela pegou, gritava com o namorado, falava, alto, não sei o quê. Ela falou, vai lá buscar ela, não sei o quê. Que era uma amiga dela, que acho que já estava lá na frente. Vai lá buscar ela. Já falei para você, vai lá. E o menino foi. Vocês acreditam que o menino foi? Ela veio, junto com uma outra amiga, veio, parou assim na calçada. Então, tipo, eu estava aqui, não dava... Ela não conseguiu perceber que eu e ele estávamos juntos. Ele sentado, assim, na cadeira. Ela chegou ali na sacada, em frente à sacada, não sei o quê. Oi, tudo bem? Aí ele falou, bem? Aí a amiga dela fez assim, vai, passa o Instagram. Aí ele falou assim, ó, eu namoro. E eu vendo tudo, bem, dali do lado, ó. Pensei, vai, vou dar na cara dela. Não, eu estava adorando. Aí, e eu só vendo. Aí ele assim, não, eu namoro. Ela, não, eu também namoro. Vai, passa logo. Aí ele olhou para mim, aí eu só fiz assim, ó. Né, disfarçadamente eu fiz assim. Porque era para ele passar o Instagram. Aí ele falou o nome dele. Ela digitou lá, foi descendo. Esse aqui, esse é você? Ele falou, é. Beleza. Nisso o namorado já estava voltando. Então, e mesmo que o namorado estivesse vendo ela, não tinha como perceber que ela estava falando com ele. Porque ela estava na calçada com a amiga. Então, parecia que ela estava falando com a amiga. Então, está vendo o que é técnica de piranha? As técnicas que uma pessoa piranha usa, usa amiga para encobertar, né, para acobertar. Bom, passou. Quando, umas três horas depois, acho que já era quase uma da manhã, meia-noite e meia, ela começou a mandar mensagem no direct do Instagram para ele. Desesperada, gente. Desesperada. Oi? Aí ele não estava respondendo porque nem tinha, não tinha notificado. Porque como eles não eram amigos no Instagram, não tinha notificado. Então, ela começou a ligar. Olha o que é uma pessoa assanhada. Ela começou a ligar. Ou seja, ela queria porque queria transar com ele, gente. Ali, naquela noite, naquela madrugada. Acho que o namorado, provavelmente, ela tinha, então, despistado do namorado. Tanto que ela começou a ligar para ele, desesperada. Ele não atendeu, né? E falou para ela, ó, falei para você que eu namoro. Aí eu já queria que parasse mesmo, né? Chega, né? Aí chega também, né, Bem? Pelo amor de Deus, só me falta atender também, né? Aí eu já dou na cara também. Então, falei para ele, é, também agora para, né? Já pode bloquear essa menina. Agora que já, o experimento já foi feito, já. Mas antes eu quis analisar o perfil dela. Porque justamente eu queria perceber as técnicas da pessoa piranha. O que que eu percebi? O perfil dela é privado. Por que que, por exemplo, no caso dela, ó, não universalize o que eu estou dizendo aqui. Tem gente que tem o perfil privado no Instagram, porque a pessoa, ela, é reservada. E ela não quer que as pessoas fiquem lá fuçando no Instagram dela. Ela só aceita quem realmente ela conhece. Ela não vai aceitar qualquer pessoa lá no Instagram dela. Por isso que o perfil dela é privado no Instagram. Agora, no caso da pessoa piranha, não. No caso da pessoa piranha, no caso dela, por exemplo, da pessoa piranha que namora, o perfil dela é privado. Sabe por quê? Porque se ela passa o Instagram como ela fez, então essa, a gente dá para supor que essa é a técnica que ela usa, ela não vai passar o WhatsApp. Não vai. Ela vai passar o WhatsApp? Ela não é tonta. Você está vendo como uma pessoa piranha, ela desenvolve técnicas. Não, vou passar o WhatsApp, esse moleque vai mandar o WhatsApp para mim, na frente do meu namorado, meu namorado pega meu celular. Não. Então, ela adiciona o Instagram dele. Ela não segue ele. Ela não começa a seguir, porque vai aparecer que ela está seguindo. Ela só acha o perfil dele lá e deixa salvo lá. Aí, ela pega e manda uma mensagem para ele. O perfil do meu namorado não era privado. Então, ela manda uma mensagem para ele. Mas ela não adiciona ele. E o perfil dela sendo privado, se ele manda convite para ela, ela não aceita. Então, você está vendo que aí não cria vínculo nenhum. O namorado, por exemplo, não consegue ter acesso. Porque se o perfil dela é aberto, se o perfil da pessoa piranha é aberto, por exemplo, se o meu namorado começasse a seguir ela, ia aparecer lá que ele começou a seguir. Se o namorado dela está atento, é super ciumento, está atento ao Instagram, é, o que esse moleque começou a seguir você aqui? Ele poderia, está vendo? Poderia deixar uma pista. Não, o perfil dela é privado. Caso a pessoa mande convite, ela não aceita. Só que ela já manda direct, conversa pelo direct com a pessoa. Marca encontro, tudo. E depois é só deletar. É só excluir a conversa. Que tudo fica zerado. Não deixou rastro nenhum. Absolutamente nada. Fica zero. Por isso que eu digo, meus amores, não adianta a gente ficar paranoico por causa de ciúmes. Não adianta a gente ficar paranoico querendo controlar a vida da outra pessoa. Está vendo? Quem quer, dá um jeito. Ela pegou o Instagram, falou que ele era gostoso. Na minha frente, viu gente? Ela falou gostoso, falou para ele. É lógico, ela não sabia que eu era namorado dele. Como eu disse, não tinha nem como saber que a gente era amigos. Do jeito que a gente estava sentado ali, ela falou gostoso. Com o namorado ali na rua, o namorado na frente dela. Ela pegou o Instagram dele como se estivesse conversando com a amiga e o namorado lá, pegando a outra amiga dela para trazer para cá. As coisas são feitas na nossa frente. Por isso que eu estou dizendo. Não adianta muitas vezes você ficar paranoico de ciúmes, meu bem. Querer ter o controle, querendo dizer o que. Não adianta. Está vendo? Esse cara, vamos pegar o namorado dela. Se ele fosse ciumento, possessivo, controlador. Não, você não vai lá andar na praia sozinha. Eu vou com você. Olha lá. Foi, está vendo? E adiantou o quê? Nada. Não adiantou nada. Passou do mesmo jeito. Passou o contato, marcou. Depois começou a ligar. E por que que ligou? Porque já queria resolver. Tipo, vai, vamos. Desce aí do seu hotel, vamos na praia, a gente já transa ali na areia mesmo. Isso eu não sei. Isso eu estou, né? São conjecturas que eu estou fazendo. Gente, existem técnicas. A pessoa piranha, ela desenvolve técnicas. Por isso que a gente tem que estar atento. Não paranoico. Você tem que estar atento para não ser um tonto, uma tonta, aí que fica... Tem que estar atento. Mas paranoico não é garantia de que você não vai ser traído. Tem gente que acha que se ficar paranoico, se for controlador, se for... Não pode isso, não pode aquilo. Ela coloca regras para outra pessoa. Eu garanto que eu não vou ser traído. Meu bem, e depois outra. Para que ficar sofrendo com isso? Se eu for ser traído, parece que o fato de ser traído vai te reduzir a pó. Meu, se você descobrir que você foi traído, se você descobrir uma traição, isso não reduz você. Isso mostra que a pessoa não tinha caráter. Não você. Não é você que está sendo reduzido. Não é você que vai ser reduzido ao pó. Ah, mas eu vou sofrer. Entenda? Sofrer, você vai sofrer se for traído ou se a pessoa terminar com você. O sofrimento vai acontecer, seja numa traição ou seja porque a pessoa terminou com você e você nem esperava que ela fosse terminar. Então, cuidado para não ficar paranoico. Porque assim, a pessoa que não tem caráter, ela acha meios. Por isso que eu falo, a gente tem que estar atento. Esteja atento para que você possa perceber se a pessoa que você está, ela é uma pessoa de boa ou mau caráter. Só. Se você começa a perceber que é mau caráter, então, né, fique cada vez mais atento que você vai pegar cada vez mais sinais de mau caratismo. E aí você se posiciona. Pode cair fora, por exemplo. Mas não adianta ficar paranoico. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro, um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri